Conheça a partir de agora mais uma empresa que com muito trabalho vem conquistando cada dia mais clientes e fazendo sucesso em toda a nossa região. Acompanhe. A loja Miniaturas Nunes fica na Galeria 25 de Indaiatuba, mas o empresário Nunes, que é policial aposentado, vende também pelo site. Na loja são comercializados miniaturas, eletrônicos e brinquedos. O negócio começou da informalidade. Foi um pedido de um comandante no quartel que eu trabalhava, ele pediu para mim fazer umas miniaturas para dar de presente no aniversário do batalhão e deu certo. Ele pediu 10, acabou saindo 50. A loja estou com ela há um ano, o site já está fazendo 3 anos, foi mais ou menos em 2010 que eu comecei. Um dos fortes da loja são os bonecos de personagens de resina e as miniaturas feitas por Nunes também saem bastante. Por ano são comercializadas cerca de 500. A qualidade é garantida. Por ser miniaturas réplicas de carros, então para mim achar a tonalidade das cores eu preciso fazer com tinta automotiva mesmo. E os adesivos são feitos em vinil que podem passar pano úmido, eles são duráveis. Policiais e colecionadores são os principais apaixonados pelas miniaturas, mas como há vendas pelo site, a clientela cresce sempre. A loja fica aberta todos os dias das 10 às 18 horas e só no domingo fecha às 13 horas. Nunes também vende em encontros de carros antigos e feiras e ele promete novidades. A intenção é continuar crescendo, ter novidades para esse ano, quero fazer novas miniaturas e continuar passando para o Brasil inteiro. Música 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 Música